Vamos para uma dica rápida agora que você vai trabalhar com o drywall. Essa chapa aqui, de 1,80m por 1,20m, ela não vem marcada em 60. Então, o que a gente faz é marchar a distância de 60, porque o eixo do perfil é 530. Na hora de você parafusar, você não vai errar. Então, feita a marcação, a gente faz o risco. Faz o risco aqui, bem no rito certinho. Mesma coisa aqui. Por quê? Quando você bate a placa lá em cima, ela esconde o perfil. Então, agora que esse aqui, você sabe onde o perfil está, exatamente a cada 60 centímetros. Que é o trabalho desse perfil que a gente está fazendo aqui. A gente vai fazer a sanca, uma parte mais alta e a sanca em volta e uma sanca aberta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é chapear a parte de cima. Beleza, pessoal? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, porque não é sensacional de dicas mais rápidas e curtas, para que você também possa aprender sem desolação nenhuma. Por isso, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Um abraço, espero você no próximo vídeo. Fui!